Salve, galera! Beleza? Eu sou o David. E eu sou a Sueli. E esse é o canal casalzinho. Galera, hoje vamos reagir aí. É um rap muito pedido também. Nossa! Que é o rap dos 12 Cavaleiros de Ouro, do MH Rap. Galera, muita gente, velho, pedindo pra gente fazer. E a gente tá curiosidade aí, mano. Curioso, né? Pra saber como que tá esse rap aí, mano. Vamos ver se tá da hora aí, que a gente reagiu dos 7 minutos e foi só pedrada, velho. Então, é isso. E, galera, antes de começar o vídeo, me desculpe se eu não pegar alguma referência, beleza? Porque eu não assisti Cavaleiros do Zodíaco. Conheço o anime e tal, mas não cheguei a assistir e acompanhar, beleza? Eu também, galera. Eu assisti meio por cima, assim. Eu sei só os principais, assim. E assisti uns vídeos meio que picadinho mesmo, mas tenho interesse de começar a assistir também. Vamos ver, né? No futuro aí. Isso aí. Se você tem interesse em aprender a desenhar, fazer algum tipo de curso de desenho... Tem muita gente adquirindo os cursos que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Dá uma olhadinha. E dá uma olhadinha também no de Beatmaker, que parece ser bem legal, beleza? E se você não segue a gente lá na Plataforma Roxa, já corre. Segue a gente lá, galera. A live todos os dias, 8 horas da noite, beleza? Bom, galera. E também a gente tá montando aí um grupo aí no Instagram lá. Se você quiser, é só seguir a gente lá e falar, eu quero entrar no grupo. Tamo junto. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele seu like lá, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. Segue a gente lá no Instagram e ativa o sininho de notificação, que é mais importante que tudo. Isso aí, galera. Tamo junto. E... Bora pra mais um vídeo. Sempre dá nessa, galera. É isso. Ele sempre erra, galera. Ah, galera. Na primeira casa, Rezimo de Ares aparece. Sabe o caminho mais especialista em telecinex. Agressivo em batalha, inimigos perdem a vida. Famoso por lealdade e seu senso de justiça. Inteligente e letal, também pode ser fatal. Se tentar passar, verá sua muralha de cristal. Os tentam o poder de cura e o dom de teletransportar. Eles sentem a pressão diante a extinção estelar. Aldebarã de touro, bruto como uma muralha. Resistente à frente, guardião da segunda casa. Eles vêm por um dourado gigante como seu corde. Integrando armaduras inteiras com um só golpe. Sacra de gêmeos é Yin, Yang, Rubem e o mal. Duas personalidades que dividem o mental. Com a bondade de um anjo ou de um demônio furtivo. Mais veloz do que a luz, possui oitavo sentido. Mandando a outra dimensão, usando manipulação. Eles ainda saberão que não terão mais salvação. Galáctica, explosão, sua fonte de poder. Se deseja passar daqui, a chance é alta de morrer. Máscara da morte, não conta com a sorte. Sanguinário, violento, insanidade é seu forte. E todos os que morrem, o submundo recolhe. Purgatório abriga almas que incluem os olhos corpos. A Iória de leão, a que nunca passarão. Com mais nobre, corajoso e de puro coração. Como o rei da selva, carrega em si a justiça. Um relâmpago de plasma, ceifa quem o contraria. Milhões de golpes, te acertam com velocidade. Nunca se dá por vencido, sem chance de piedade. Rompendo a atmosfera até o cosmo ferver. Vão se defender, capsulado o poder. O poder divino foi obtido. O homem mais próximo de Deus também despertou o oitavo sentido. Respeitado pelos outros, a reencarnação de Buda. Já que é aquele que de olhos fechados vence uma lúcia. Signo de virgem, rege o mantra e a retenção divina. Apagando os sentidos de quem seja sua vítima. Contra o espírito das sombras é cruel. Não quero ver abrindo os olhos e usando o tesouro do céu. Boco de Libra, rancião. Poder em execução. Cavaleiro e criador do cólera do dragão. Herdeiro das doze armas, sutil, classe que encanta. Guerreiro, sobrevivente que lutou na guerra santa. Filo de escorpião. Sorrapeiro e perigoso. Uma picada e é em vão. Qualquer tipo de esforço. Venenoso, destrutivo, maligno no combate. Sentirão a dor da morte com o toque da agulha. Escarralário. De sagitário a mente por trás da ação. Inteligente, sutil, calculista com precisão. O arco e flecha dourado do santuário é a justiça. Protegendo a ratera, nem que lhe pague com a própria vida. Assessor do grande mestre no resgate da Saori. Considerado dos cavaleiros de ouro mais temidos. No passado não contado, poucos sabem o que ouvem. Mas ele sim é um herói que deve ser reconhecido. Chura de capricórnio, o guerreiro dourado. Entre todos, o mais fiel cavaleiro do santuário. Lutando pela paz, retalhando com o Excalibur. Fiel aos ideais como o Espartano. Calus de aquário rege o poder siberiano. No calor de qualquer batalha, ele segue congelando. Vença o mago do gelo e tente seguir adiante. Ou morra antes que possa ouvir pó de diamante. Aprodite de peixes, o cavaleiro orgulhoso. Não aparenta ser vil, mas te aniquila, house pool. E a rosa branca te acerta, não é mais questão de escolha. Seu coração será drenado até que se esgote e morra. Cavaleiros consagrados que herdaram o tesouro. Por se destacarem, se tornaram dignos do ouro. A frente de prata e bronze marcados pelo zodíaco. Os que chegaram mais longe carregam o poder e signo. E o sétimo sentido, a essência do cosmo queima. A mais poderosa elite dos cavaleiros de Atena. A espectra, os generais marinas equiparados. Guardiões das doze casas, proteção do santuário. Meduários, touro, gêmeos, capricórnio e sagitário. Leão, câncer, virgem, límbra, escorpião, peixe e aquário. Entre humanos e deuses, se destacam nesse pódio. Prontos para a guerra santa, desde o tempo mitológico. Doze guerreiros dourados, que pode até superar. Unindo o cosmos, o calor e a luz de um raio solar. Na forma de um Big Bang, três deles já são problema. Derrubando qualquer um, usando exclamação de Atena. Gente, eu gostei bastante da música. Tá bem legal. Reagindo a esse rap, deu pra eu entender mais coisas sobre o anime. Do que só aquele que a gente reagiu dos sete minutos. Então, eu gostei bastante. Ficou bem legal. O MH Rap cantava em outro estilo e tal, né? Mas ficou bem da hora. Eu gostei bastante. Bem legal. Resumiu bastante coisa pra mim. e pude entender mais coisas ainda. Bom, galera. Velho, é isso também que eu percebi também. O MH Rap, ele cantava totalmente diferente, né? Não usava, tipo, o trap e tal. O jeito, assim, agora mais colado. Assim, ele cantava parecendo meio sério, né? É. Mas, mano, da hora mesmo, mano. Eu acho que eu curti mais esse daqui, dos Cavaleiros de Ouro. Do que o que a gente reagiu dos sete minutos. É, eu também curti mais esse. Esse aqui eu achei mais da hora. E resumiu bastante coisa, galera. Mano, dos Cavaleiros, mano. Os caras são os mais ricos mesmo. Bravo, bravo, bravo. E, velho, mano, tô quase pegando a sequência de novo. Desde o começo, assisti até o final, velho. Pra vez zerar. Comenta aí pra gente aí se você já zerou aí. Se tem muitas temporadas aí. Acho que não, né? Não sei. Deve ser... Sei lá, acho que não... E comenta aí pra gente de que signo que você é, beleza? É. Comenta aí, galera. Eu sou de Sagitário. O David é de Capricórnio. Capricórnio. Chato que dói. Capricórnio, galera, é o melhor signo que tem. Comenta aí. O melhor signo que tem é Capricórnio. O mais chato que tem. Ah, é. Bom, galera. E se você tiver interesse em fazer algum tipo de parceria com a gente, todos os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Isso aí, galera. Galera, muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto. E rumo aos 10k, galera. Nossa, finalmente. Tá chegando. Finalmente, 10k. Isso aí, galera. Graças a vocês. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.